Fala pessoal, hoje dia 6 de maio é o dia nacional da matemática e eu vim aqui nesse vídeo aqui para informar isso a vocês e claro, parabenizar todos aqueles que assim como eu são matemáticos, são professores, educadores da ciência exata que é a nossa matemática. Pessoal, vocês podem reparar que a matemática ela está em todos os lugares, pessoal. E aqui eu deixo aqui uma pequena e breve informação para vocês. Na verdade eu vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Vocês já repararam que durante um ano, de janeiro a dezembro, só existe dois meses consecutivos que tem 31 dias? Nunca parou para pensar? Geralmente é janeiro 31, fevereiro 28 ou 29, aí depois vem março 31, abril 30, maio 31 e assim por diante. Se vocês repararem, é sempre um dia, um mês é com 31, o próximo mês é com 30, ok? A não ser ali o fevereiro. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para reparar que só existe dois meses consecutivos com 31 dias? Nunca pararam para pensar? Estão agora pensando qual é o mês que tem 31 dias consecutivos? Então eu falo aqui para vocês, é o mês de agosto e o mês de julho. Na verdade é julho e agosto. e a matemática tem uma importante participação nessa história dos meses, ok? Até porque aqui vem uma outra informação. Nos anos de antigamente, muito antigamente, a matemática foi usada para acrescentar o que? Acrescentar mais dois meses. Isso mesmo. Você já reparou que existe setembro, outubro, novembro, dezembro? Se você pensar bem, setembro é mês 7, era o mês 7 da época, outubro era o mês 8 da época, novembro era o mês 9 e dezembro era o mês 10. Isso mesmo. Antigamente, muito antigamente mesmo, existiam apenas 10 meses. Você sabia disso? A matemática está em todos os lugares. Só que naquela época, o que aconteceu? Naquela época, os matemáticos usaram a trigonometria para calcular o tempo que a Terra dava em volta em torno do Sol. Durante um ano ali, devia que não batia, né? As estações do ano, elas ficavam tudo embaralhadas. Entralhadas. Nunca era naquela mesma época. Então, eles perceberam que tinha que acrescentar mais dias ali para completar o quê? Um ano certinho. Um ano que a Terra dá a volta ali em torno do Sol, né? Em torno da... É ali... Agora eu não me lembro se é em torno do Sol ou se é em torno dela mesmo, entendeu? Mas é aquela rotação ali que ela leva 365 dias. E aí foram acrescentados o quê? O mês de janeiro e o mês de fevereiro. Aí entra a história aí do mês de fevereiro, que também tem tudo a ver com a matemática. Na época, o mês de fevereiro existiam o quê? Existiam 29 dias. E de 4 em 4 anos existiam o quê? O ano bissexto, que aí seria o quê? Seria fevereiro com 30 dias. E aí ficaria janeiro 31, fevereiro 30. Beleza? Como eu falei para vocês, que os meses consecutivos hoje em dia, que tem 31 dias, é o quê? É julho e agosto. Só que nessa época, julho e agosto, não tinham esses 31 dias consecutivos. Júlio foi um mês dedicado a um imperador, Júlio César, na época, tá? E agosto foi um mês dedicado ao imperador Augusto, que também viveu ali por volta da mesma época. Só que naquela época, o que aconteceu? O imperador Augusto, ele pensou assim, por que o mês que foi dedicado a mim, tem um dia menos do que o mês que foi dedicado a Júlio César, o outro imperador? Se ele é a mesma coisa que eu, se ele é imperador igual a mim. E aí o que aconteceu? Naquela época, eles pegaram o 29 de fevereiro e acrescentaram no 31 de agosto, que aí ficou dois meses dedicado a imperadores. E os dois meses ficaram com 31 dias. Fevereiro, por sua vez, perdeu-se um dia, ficou com 28 e de 4 em 4 anos, ele é no ano bissexto, fevereiro tem uns 29 dias, ok? Acredito que vocês já não sabiam dessa história, mas agora já sabem. Então, é o que eu tô falando. Hoje, dia 6 de maio, é o dia nacional da matemática. E com isso, eu trouxe essa informação pra vocês, para que vocês possam ver que a matemática, ela está em tudo ao nosso redor. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula, aqui do Reina Matemática. Eu fui!